No Vale do Aço, links que não são da Justiça Eleitoral foram disparados para usuários da internet por e-mail ou via celular. É o golpe do mesário voluntário, um pedido para cadastrar na Justiça Eleitoral e, por consequência, o cidadão tem a senha de banco e dados pessoais furtados por estelionatários. A reportagem esclarece sobre isso. O Rômulo vai trabalhar como mesário voluntário nas eleições de outubro. Logo que soube do golpe, procurou redobrar os cuidados com as mensagens que chegam tanto no celular dele quanto por e-mail. Desde o início, quando a gente teve a primeira convocação, eles já pediram para a gente salvar o número deles, que é sempre por ali que a gente conversa. A convocação para trabalhar como mesário foi feita via WhatsApp há meses. O aplicativo é o canal de comunicação utilizado pelo cartório eleitoral para manter contato com as pessoas já cadastradas e que irão trabalhar nas eleições deste ano. É sempre ficar atento, né, para não clicar em links, sempre perguntar, procurar saber e o meio de comunicação oficial é o WhatsApp. Quem é mesário sempre tem um número salvo. Então, sempre pergunte, sempre corre atrás para não cair nesses golpes. Então, é checar e ficar atento. Os cuidados devem ser redobrados não somente com as mensagens que chegam por e-mail. O alerta também é válido para as mensagens que chegam via celular. Isso porque os golpistas, eles agem de todas as formas. E neste período de eleição, eles tentam roubar os dados dos eleitores. O objetivo dos golpistas é roubar dados pessoais de pessoas dizendo-se que aquela convocação é de mesários. Mas, na realidade, são e-mails falsos. O chefe do cartório eleitoral em Coronel Fabriciano chama atenção para mensagens fraudulentas enviadas via celular ou links duvidosos via e-mail. A Justiça Eleitoral, Marcos, ela faz convocação, sim, por meio de WhatsApp, por meio de e-mail, por meio de carta, até física, até presencial. Porém, esses e-mails que têm chegado, eles têm o conteúdo e também um link voltado para sites que não são da Justiça Eleitoral. Nós recomendamos que, na dúvida, o eleitor faça contato com o seu cartório eleitoral aonde ele pertence. Em Coronel Fabriciano, eleitores e mesários chegaram a receber e-mails falsos, como a suposta convocação. O golpe pede a atualização de informações dos usuários para roubar senhas e dados pessoais. Olha, nós percebemos que é uma novidade dessas eleições, porém, tem se aumentado o número de disparo de e-mails fakes. Realmente, a tecnologia tem aumentado e algumas pessoas se aproveitando desse período eleitoral para tirar proveito e vantagem dos nossos eleitores. É o golpe, né? Fale com o TRE para tirar qualquer dúvida. É só ligar para o Disque Eleitor. O número é 148. Está dado o recado aí, está da Justiça Eleitoral.